Existem dois tipos de fraldas ecológicas, as biodegradáveis descartáveis e as ecológicas de pano. A fralda ecológica descartável é mais ecológica porque ela é feita com biomateriais que se degrada em menos tempo, em torno de 5, 6 anos mais ou menos. Já uma fralda ecológica de pano é mais ecológica porque é 100% reutilizável. Ela é feita com tecidos especiais, botões e também os aviamentos resistentes para durar centenas de lavagens, como se fosse uma roupinha, só que super durável. A fralda ecológica da de pano tem uma capa impermeável como essa, de tamanho único, para você poder ajustar nos tamanhos P, M e G, e também absorventes para acompanhar o crescimento e desenvolvimento do seu bebê até o desfraude. Quando você compra uma fralda da de pano, seja diurna ou noturna, já vem completa para você não precisar comprar mais nada extra até o teu bebê desfraudar. A capa, que é essa parte colorida, e também os absorventes. A grande vantagem entre as duas opções mais ecológicas é em relação ao valor e a quantidade de fraldas que você vai usar ao longo desses dois anos e meio, mais ou menos. As ecológicas descartáveis, você vai precisar em torno de 5, 6 mil fraldas até o desfraude, enquanto as de pano você só vai precisar de 20 fraldas. A outra grande vantagem de se usar fraldas de pano é que ainda podem servir para um próximo bebê, enquanto as biodegradáveis você usa uma vez e joga fora, igual uma fralda descartável comum. Outra questão é em relação ao preço. As fraldas da de pano, elas podem parecer um pouco mais caras, mas ao longo do tempo a economia é muito grande, cerca de 4 mil reais, isso já contando o investimento que você fez no seu enxoval completo. As biodegradáveis têm um preço bem salgado, geralmente custam o dobro de uma fralda descartável comum. Bom, é isso pessoal, o negócio é fazer conta e ver o que é melhor para a sua família, e se precisar de ajuda, escreve aqui para a gente que a gente ajuda você.